E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena no fim Agora o nosso quadro casando na igreja Não vai ser pendurar, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida não vai, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena no fim Agora o nosso quadro casando na igreja Não vai ser pendurar, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Ai 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 A CIDADE NO BRASIL